Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera? Tudo bem com vocês? Que bom! Galera, tem muita gente pedindo, né? Pra dar uma volta na caminhonete Vamos curtir com a gente um pouquinho? Quem tá em casa, né? Sentado na poltrona Ou tá mesmo no quarto, né? Não conhece muito a caminhonete, né? Os que tá acompanhando o canal já conhecem até as porcas E essas caminhonetes, né? Então tem muita gente que tem um carro E tem vontade de comprar uma caminhonetona dessa Uma bruta dessa Que seja um pouco de idade, né? 2010, 2007, 2006, né? Mas vamos curtir um pouquinho Vou fazer uma apresentação devagarinho nela Passando aqui Essa caminhonete é DNA nosso Eu falo que é cria nossa aqui É menezinho nosso Tá novinha ainda As modificações Quem acompanha o canal já viu essa caminhonete Mas hoje vamos fazer uma voltinha com ela, né? Uma voltinha especial Então vou dar uma breve passagem só por ela E o cliente trouxe de volta pra gente erguer a caminhonete Ele não aguentou ficar baixinha Fizemos tudo nela, só não foi erguida, né? E agora ele trouxe pra gente Pra erguer ela Essa aqui tá original Um pneu 315 E a gente vai colocar um calço Você tava em dúvida Um calço de 6 centímetros E um calço de 8 Assim, minha opinião, tá galera? Não que seja certo ou que seja errado Cada um tem um gosto Minha opinião legal Fica um kit de 8 centímetros Nosso aqui Entendeu? Pode colocar 10? Pode Pode colocar 12? Pode Pode colocar 6? Pode Assim, é altura Tem gente que prefere a altura A estatura da pessoa não é tão alta também O espaço físico pra entrar na garagem, né? Ou passar em algum shopping, mercado, alguma coisa Então atrapalha um pouquinho Então assim, minha opinião Pra não ficar muito alta Não ficar muito baixa, né? Seria um kit de 8 Beleza? Então vamos lá Os pneus, como eu tô falando pra você Os pneus 315 O capu é o capu nosso aqui Que a gente vai ter a pronta entrega Bastante capu Acho que eu já falei no vídeo Tem uma empresa lá As Cabiline, né? Agrado Isso aqui o pessoal já viu Vou dar uma breve passagem Em volta dela Pra ficar o vídeo não ficar muito grande Pra gente curtir Eu tô aqui na rodovia Na divisa aqui É Macatuba Nossa cidade E pra lá que tem um riozinho Bem aqui na curva aqui, olha É Pederneiras, certo? Então aqui é Pederneiras Jaú, né? Ou Bauru também E lá é pra São Paulo Vamos falar São Paulo Lençóis Paulista Botucatu Que é pertinho aqui Botucatu Aí pega a Castelo Branco Beleza? Então a gente tá na divisa Entre Pederneiras e Macatuba Então vamos dar uma volta nela Fazer uma apresentaçãozinha Bem de leve Retrovisor Espassador Esse aqui tá com Espassador de roda Prolongador lateral Os farol Nosso adesivinho Lona marítima Que foi colocado novo Enfim Acho que já viram Essa caminhonete aqui O banco dela É muito bonito também Foi feito banco de couro Quem quiser o banco de couro Nesse estilo aqui Tem Quem quiser o banco Só na couro Enfim A gente produz Produz não A gente tem parceiros Essa é uma empresa Especializada Só faz em couro Couro legítimo Tá galera? Não é couro tal Ecológico Couro tal Isso aqui é do boi mesmo Do boizão Que levou coice E levou chifrada Eu Ficando meio tonto Mexendo com caminhonete Mas é gostoso É muito prazeroso É muito É muito Muito mesmo Ah e tem outra É Eu Passando na cidade Vizinha Botucatu Aqui É Achamos uma Uma 150 gasolina É Uma pretona 150 gasolina Uma 150 Tá aqui na cidade vizinha Logo logo tem vídeo dela Nós Dando uma vartinha Sentindo O pé Né Ver como que Vai acelerar Né Já sabe Dá o like Compartilha E se inscreve O canal Sempre tem novidade Cês não acompanhar A gente aqui Cês não sabem A novidade Sempre Sempre tem novidade Então logo logo Nós vamos andar Nessa bichona Nessa Raptor Não Raptor Não Desculpa Lá galera É a Han 150 Tá bom Então vamos lá Vamos curtir um pouquinho Ela Essa aqui já tá Chipada Não foi a gente que fez Já veio Ela direto Né Aqui ó Os acabamentinhos Painel Apresentação rapidinha Farol Ali Acho que eu já fiz um vídeo Mostrando os detalhes Acho que eu vou fazer um vídeo depois Todos os comandos Né Da 4x4 Vou fazer Explicar A maioria dos Dos detalhes Que tem Mas hoje nós vamos dar Uma volta Eu vou Acho que desligar o ar-condicionado Né Pra nós poder falar melhor Ah Vou segurando Não Vou devagarinho Né Vamos lá Primeirinha marcha Galera É muito prazeroso É muito Não sei se vocês estão enxergando bem Porque tá dando um reflexo Aqui O celular não acompanha Vamos lá Vamos passear um pouquinho Né Vamos dar uma volta Descrição do vídeo Né Uma voltinha Na F250 Preparada Vamos lá Galera Muito gostoso Esse aqui tem um pisca lá Que legal Tá vendo Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o pisca Tem um pisquinha ali Ah Tem o nosso difusor Né Já viram lá Também Esse é um pente preparado Não sei se vocês conseguem escutar Olha lá Aí eu coloquei o botãozinho bem escondido aqui do difusor Pra fechar Aí fechou Tá vendo Agora não sei se vocês escutaram Escuta bem baixinho É negócio de barulho Abre aí Aê Aaaaa Vamos andar galera Que delícia Pessoal do céu É um prazer muito grande de compartilhar com vocês essa caminhoneta aqui Ela é muito, muito mesmo gostosa Muito Pena que não tá dando pra você ver os velocímetros Né Ela é muito gostosa Eu tô aqui Quer ver Vou colocar uma Uma aceleradinha um pouco Olha lá 2.000 RPM Né A 110 por hora Aqui é uma subida Bem íngreme Que tem aqui ó Quinta marcha 110 gravado E vai embora Muito gostosa Muito gostosa mesmo Né Muito Eu gosto muito Particularmente Eu gosto muito dessas caminhonetas Aqui não é pra nego Nutella Né Brincadeiras à parte Tem gosto pra tudo nessa vida Ninguém é certo e ninguém é errado Né Cada um curte O que gosta da vida Porque a passagem da vida É assim né Rápido Então vamos aproveitar Sem esbanjar a vida Né E sem Ser também Muito retraído Né É Pessoal da minha cidade aqui Pessoal muito retraído Né Então é uma mania Estranha da minha cidade aqui Então assim Não pode ser muito largado De mão No dinheiro Né E não pode ser muito no Kirano Tem que ser Tudo na vida Tem que ser controlado Eu acho Muito em excesso é ruim E pouco também é ruim Então assim Quem tem condições Né É É um prazer muito grande De ter uma caminhonete dessa E curtir Hoje é um domingo Né Deixa eu ligar o ar que tá esquentando Hoje é um domingo Olha No meu gosto assim Um prazer muito grande Né Eu tá Dirigindo aqui Um dia de domingo Um sol desse maravilhoso Né É um prazer muito grande Que Que poucos não Não tem essa sensação Por isso que eu tô fazendo o vídeo De vocês aí Curtindo Ó Uhul Escuta a barulhinha Vou abrir um pouquinho a janela Pra fazer mais barulho Aê Olha lá Uhul É muita sensação Galera Muito mesmo Como sempre Né Vamos Respeitar Né Caminhonete do cliente Eu venho aqui A gente anda A gente faz vídeo A gente testa Mas nunca abusando Nunca Eu tenho mais cuidado Na caminhonete dos outros Que a minha Porque Uma ilha das caminhonetes É tudo sonho Entende Sonho de criança Sonho de adolescente Que a pessoa não tinha condições De comprar na época Né E hoje Como cresceu Né É Se Se encaixou No mercado de trabalho Se deu bem na vida Né Então tem um pouquinho De condições Pra ter um veículo desse Então é muito gostoso E eu ando Pra casa de bichona Uhul Ei delícia Olha lá galera Cada um tem um gosto Da vida Eu particularmente Curto muito Dá vontade de montar Aqui lá Falar pro Pará Inclusive tem um cliente Do Pará Que vem esses dias Montar nela E andar dois mil quilômetros Falando disso Dois mil quilômetros Deixa eu dar um abraço Olha Vamos mandar um abraço Pra bastante gente Se eu esquecer Algum estado Aí Me desculpa Tá Pessoal do Acre Um abraço Tem muita gente Do Acre Que assiste Pessoal da Bahia Também Pessoal lá Eu falo lá de cima Porque a gente tá aqui Em São Paulo Então a gente fala Pessoal lá de cima De baixo Pessoal do Pará Alagoas Vamos ver a parte de cima Lá Quem mais tem lá Pessoal Desculpa Esquecer É muito grande Nosso Brasilzão Pessoal de Goiânia Goiás Minas Sul Alagoas Vixe Maria O Brasil é grande Desculpa Se eu esqueci Alguém E os mineiros Os mineiros Batem firme Com a gente aqui Olha o que Vende mineiro aqui Não tá escrito Minerada Vem firme Mesmo Obrigado pela confiança De vocês todos Quem compra Peça da gente A confiança De a gente Levar O melhor produto E Com menos Prazo possível Eu tento Particularmente Mesmo Estão chegando Macatuba Tentar fazer O mais rápido Possível Quem não conhece Entrada Macatuba Macatuba Estamos chegando Lá vai pra Lençóis Paulista A placa Macatuba Tem entrada aqui Que é a entrada Principal Dá pra entrar aqui Pra ir pra oficina E aqui Lençóis Paulista Voltar pra Bauru Aqui é um lugar Bem tranquilo Bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Pra chegar Pra entrar Pra sair As entradas São boas É uma cidade Bem tranquila Aqui Nossa oficina Quem vem de Pederneiras Você vem por aqui Vem por aqui E você contorna Lá em cima A nossa oficina É mais ou menos Por aqui Tá vendo Mais ou menos Por ali Mais ou menos Por aqui A entrada Pra vir direto Pra oficina Pra ser mais rápido É aqui Tá vendo Então aqui Esse sentido Eu tô vindo de Jaú Minhas costas Aqui tá Jaú Minhas costas Tá Jaú E Pederneiras Aqui a minha frente Lençóis Paulista E Botucatu Certo Então quem vem De lá De Jaú Jaú Pederneiras Então vai vir Vim nessa rodovia Aqui Aí você vai entrar Por aqui Ali Eu não vou andar Mais um pouquinho Olha lá Vai entrar por aqui Tá vendo Ali Então entra por ali Eu vou virar Mais na frente Um pouquinho Se você passar reto Não tem problema não Mas vamos curtir Deixa eu engatar Uma terceirinha aqui Que já tá Ó Ó Ó Ó Meu Deus do céu Acaba não Mundão Deixa eu não E curtir As caminhonetes Mas acelerada Corronco É muito gostoso Aqui a entrada principal Principal não Tinha uma entrada aqui Que foi desenvolvendo aqui A cidade Pra um lado E pro outro Né Então ficou essa entrada maior Aqui O pessoal daquela parte Da cidade Passa pra essa parte Da cidade Vão ter que fazer Essa rotatória E quem vier De Botucatu São Paulo Vem por lá Tá Então vamos retornar Aqui pra ir pra oficina Facinho de chegar Aí vocês vão curtindo Olha a caminhonete O banco Muito gostoso As caminhonetes Direção de couro Ó Ai meu Deus do céu Essa vamos erguer também Ele não quis erguer Mas No fim Ficou coçando Não Não pode Ficar sem o kit Né Dispensão Né Tem que ficar maior Ainda mais com os pneuzão O estilo que ficou Ficou coçando Acho que na cama Rodando em volta Por lá pra cá Não Eu vou colocar Vou colocar Aí Trouxe pra nós colocar Então Você viu Eu fiz o contorno Lá Quem vier De Botucatu São Paulo Então vai vir por aqui Deixa eu Passar Aqui um pouquinho Aqui Vai passar por aqui Vai passar o pontilhão Né Passar o pontilhão Tem essa entrada aqui Que é da divisa Que eu falei pra você aqui Divisa não A rodovia cortou aqui Ficou um par da cidade aqui Um par da cidade aqui Tá bem dividida a cidade Ó Bem vindo Na Cidadinha Então vamos lá Quem tá vindo de Quem veio de Pederneiras lá Parte de Marília Pessoal do Paraná Vem por lá Onde a gente veio E o pessoal de São Paulo Vem por aqui Então quem vem Da parte lá do Paraná Aquele lado lá Mais Pra esquerda aqui Né Então vem Vem por aqui Onde nós subimos Né Custa dar o joinha Pra nós Se inscreve no canal Galera Ô louco galera Nossa Olha Eu achei que até no final do ano Ia dar uns 100 mil inscritos Mas tá devagar Vamos se inscrever E aí Vocês perdem a novidade Cada dia tem uma novidade Entrou por aqui Tá vendo Perdindo a delegacia Delegacia não Polícia militar Polícia militar Tem um primeiro obstáculo Primeiro obstáculo Segundo Isso aqui Aqui é a polícia militar Que é um batalhão Acho que eles falam Batalhão É Aqui o batalhão Aqui entrar Essa aqui é a rua principal Essa é É o centro da cidade Centro antigo Né Então a rua do centro Olha lá O relógio lá em cima O relógio da Olha lá Tá vendo Aqui é o relógio Lá é Aquelas árvores lá na frente É a praça matriz Então é facinho Chegou aqui Primeira esquerda Virou Já é Na oficina Facinho Facinho Chegou Virou aqui Já tá Na oficina Joia 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 Bom galera Quem gostou Já sabe Meu telefone Tá aqui Já sabe Dá aquele like Compartilha E se inscreve No canal Valeu galera Fui Fica com Deus